eu consigo ver o zero e eu posso ainda dar o zero ali né 1 8 1 2 não sai 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 e dodge 0 e agora que eu percebi não vai dar certo o macro que eu fiz porque eu tô apertando 2 e ele tá ficando puto meu personagem tá trocando agora que eu vi calma aí calma aí deixa deixa sair calma 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 vim pra cá vim pra cá calma aí eu vou ter que mexer no meu macro não dá pra ficar aqui meu deus olha quanta gente o que que é isso que maneiro ele parece um power ranger o que que é isso que roupa é essa o que que é isso que roupa é essa o que que é isso que roupa é essa ele pagou será o que que ele fez peraí meu deus que roupa o 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 a o o o o o o o o o não é isso que eu quero eu quero o Glamour como é que eu pego o Glamour dele meu Deus já fica uma graça em mim eu quero esse eu quero esse glamour eu quero essa roupa o jeito que eu sou calma aí calma 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 eu tenho a pose do Ranger mas tem um Ranger ali gente eu quero muito essa roupa como é que eu pego e como é que eu pego essa roupa e eu quero eu vou descobrir eu vou descobrir e vou fazer eu vou fazer vou fazer essa roupa tem que ser uma coisa que eu faço com a mãe vamos lá e é só não pode ser comprada né E aí se for para pagar com dinheiro de verdade vamos vamos deixar de fazer a o E aí o E aí o E aí o e aí eu sei o semino no meio do nevasco oi tio você tá flutuando todo mundo tem a minha voz, tá? eu não sei fazer o que é, não huh but it is already too late, master for you see, Nidhogg has already awakened what? reposterous hear me, master you have mistaken the cause of the dragon's return the eye is not to blame a premonition came to me by virtue of the dragon within warning me that the great worm would soon rose what? rouse? ruse? é passado de rise? da cedia raise? even as his lum oh god even as his lumbered Nidhogg seeth with impressible irrepressible rancor for that wound of twenty years ago the rancor will send him flying as a spitting arrow to Eshgard whereupon death and devastation will ensue but that but there is a possible solution where the eye taken to a remote land far from the holy sea then and only then could destruction be averted and the lives of innocent Ishgardians be spared you mean to make a bait of yourself? nay there is more to this than you let on you seek vengeance for Fandale or Ferndale não sei, sei lá to me the two are one and the same you are not my past better than any else it was for no other reason than to avenge my family that I became a Dragoon que troço horroroso ali é nas costas dele hein que isso aqui que isso aqui Jesus Cristo dragons long outlive men and do not soon forget the wrongs done then what dredge they harbor burns as a fire in their hearts over time swelling into an unquenchable inferno you need only look back on history to see the Nidhogg grow stronger with each awakening when last he darkened our skies the great word came within a hair's breadth of laying waste to Ishgard not short of death will prevent him from completing his mission when he next awakes no, Troquea when next he awakes Nidhogg took everything from me now I shall take everything from him even it means my life e pronto é isso aí já é um território de Shonei né the eye works in ways men can ill comprehend but this is much as plain in choosing two azure dragons or azure 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 dragoons dragoons in one generation it means for us to join together in common cause adventurer you have heard my solution no my resolution now I ask that you lend me your power I the power of the dragon in the long and proud history of Ishgard never before have two azure dragoons a reason in the same era to fight as one this is our best nigh our only chance to send the great worm to a denos slumber slumber um um agata olha é é tipo é é sei lá o mundo tá ligado deu uma rodada assim ó mostrando tudo só faltou bunda né não tem bunda não tem nada behold my armor behold my armor this is the drachian male forge the lifeblood of dragons fail as blood calls to blood so too does the armor call to the dragon within redoubling the wearer's strength thereby if you would realize your potential is an azure dragon you must needs you must needs you must needs you must needs clad yourself in the same need you must needs you must needs troca por rápido eu hein usando modo verbo need clad so you will inherit the technique passed from azul dragoon to azul dragoon down through the generations e ninguém lava a porra da roupa né de geração pra geração deve estar um futum then and only then will your training be complete é claro todo o seu treinamento só estará completo se você usar uma armadura de uma pessoa que já morreu é basicamente qualquer RPG né você mata o inimigo e rouba o que ele tem de roupa but first you must win the drachian mail as I and sir alberic did before you by proving yourself worthy in the ultimate trial of the azure a series of battles so horroring as to send an unworthy to an early demise master eeeh meu pé clipou eeeh meu pé tá clipado ali once the adventure requires the armor pray see to it that he learns to harness the power of the dragon the dragon in full astineine ai não faço ideia como é que fala o nome dele astineine wait save your worries I do not mean to make myself easy prey for dragons I take my leave of you I take my leave tá olhando pra onde e o pé dele tá clipando também ah meu deus ele subindo tchau tchau Obrigado.